Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Esse bem é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei neste mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo 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 Oh, 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 oh